Não acredito, nós merecemos. Desfruta! Desde o governo do que? Nem ia chegar, chegamos! Aqui, está todo mundo aqui, velho! Não vai precisar de quem? É agora, agora, agora! Bora, bora! Bora, bora! Bora! Vamos, vamos! Bora, caralho! Repete aí! Aqui está o senhor para mais um jogo! Aqui está o senhor para mais um jogo! Tirarão os refugiados e nossos cantantes de vitalismo! Que nós, nós, desejamos o nosso cantante de vitalismo! Criticando o esporte dos outros! Fazer com que cada um de nós guarde bem o seu lugar! Que se esporte pela alegria de todos! Que nós estejamos preparados! Para cada situação imprevista dentro do gramado! Que cada um de nós compreenda! Que sozinho, por mais que faça, ainda será pouco! Que cada um de nós se esforce! Que cada um de nós se esforce! Para que o conjunto prevaleça! Para que o conjunto prevaleça! Assim como o conjunto da trindade! Assim como o conjunto da trindade! Dá-nos força para lutar até o fim! Dá-nos força para lutar até o fim! Apesar dos sucessos ou da incompreensão! Apesar dos sucessos ou da incompreensão! Dá-nos coragem quando a situação for difícil! Dá-nos coragem quando a situação for difícil! Dá-nos confiança em nós mesmos e em bós! Dá-nos confiança em nós mesmo e em bós! Dá-nos confiança! Dá-nos confiança! tudo que será para vós Senhor, que nessa noite de nosso jogo, nós possamos trazer ao final da partida, a alegria de uma vitória, Senhor, que caia dentro de nós para nos cuidar, que caia acima de nós para nos orientar, que caia ao nosso lado para nos defender, que caia à nossa frente para nos guiar, que caia conosco para que possamos estar conosco, que caia conosco, para que possamos estar convosco, Amém! Amém!